tá chovendo olha só aí pessoal caiu chuva trabalhando na chuva né né amor trabalhando na chuva aí eu sou o Horacir ajudando Dilso hoje né senhor Horacir dá um salve pra galera aproveitar a fresca né olha só gente tem que terminar de usar esse decreto aí tá chovendo tava só uma garoa agora deu uma engrossada né amor e a gente tá sem energia aí a gente tá sem energia né acabou a luz ontem que será de madrugada sei lá aí vamos registrar esse momento e uns que cabem as baterias do celular não dá para ouvir mas ele tá com certeza tudo soldado ele mandou falar se o celular não dá para ouvir muito bem mas é isso aí gente ó tá um pouco meio desajeitado para subir os baldinho aí ó mas vai que vai olha lá para o pai olha lá para o pai não quer olhar olha lá o pai lá em cima lá ó olha lá o papai então é isso aí gente registrei rápido para vocês hoje como é que tá as obras aqui e dele chuva meu Deus do céu agora engrossou mais tá um pouco escuro né porque agora já era o senhor assina ali daí ai jesus dá uma paradinha gente se não vocês vão ficar igual o pinto molhado aí olha lá gente vocês estão vendo agora aí que engrossou né ah vamos parar gente engrossou mais aí se orar assim já tá tudo molhado concreto não pode parar concreto não pode parar oi ué lito terminou sua lição tô terminando oi carícia dá oi para a galerinha oi oi mas tem que ver o pessoal o cara tá chovendo oi aí ó jesus não quer colocar já aproveitar e colocar tua capa de chuva é verdade aí ó capa de chuva mas eu vou ficar de concreto ah é não dá né estraga né é verdade ai vou ter que parar que tá molhando meu celular gente já já voltamos com os vídeos aí agora não dá para gravar gente melhor vocês parar e aí e aí e aí